Começando a segunda-feira muito de bom gosto, né, assistindo um vídeo meu, cara, tem coisa melhor, tem forma melhor de começar uma semana do que assistindo um vídeo meu, cara, não tem, eu te respondo, não tem. Bom, hoje como vocês viram aí no título, né, que tá aqui embaixo, eu vou falar sobre gravar guitarras com plugin, cara, mas é, eu não sou guitarrista, eu sou baterista, como muitos de vocês aí sabem, eu não toco guitarra. Então eu vou falar o quê? Eu vou falar da parte técnica, eu vou falar sobre as técnicas depois que você pluga um cabo aqui e vai pro computador, então eu vou falar só a parte de gravação mesmo. Caso vocês gostem desse vídeo, eu posso chamar um guitarrista, que é mais nerdão de guitarra, pra dar algumas dicas sobre quais captadores é bom pra cada estilo de som, quais cordas é melhor, qual guitarra é melhor. Mas hoje eu vou falar como você gravar guitarras com plugin, né, você que tá aí no seu home studio, você provavelmente não tem um 5150, você não tem um PIVA, você não tem um puta amplificador aí com uma puta caixa e um puta microfone pra gravar suas guitarras. Então você fica limitado a plugins e muitas vezes você não tem dinheiro pra comprar um plugin de 300 conto, que é o caso do AmpliTube, que é o caso de outros plugins aí. Então eu vou fazer aqui com plugins pagos e também vou dar algumas dicas de plugins gratuitos aqui. Então vamos lá! Bom, eu fiquei meio sumido semana passada, né, porque eu tive uma semana ruim, né, você já teve uma semana ruim, eu tive uma semana ruim na semana passada, que semana merda, viu? Agora comecei uma semana boa, já com a energia lá em cima, aqui ó. Então vamos lá, se tem uma música na cabeça aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua guitarra, cara. Vai pegar a sua guitarra e você vai plugar um cabo na sua guitarra. Agora você me pergunta qual cabo que é bom pra tocar guitarra. Agora você... Agora eu te falo, cara, o melhor cabo pra tocar guitarra é esse aqui, cara, não sei se tá focando aí. Sempre que eu for gravar alguma coisa, os cabos que eu uso aqui no estúdio são da Classic Blue Cables. Caso você não saiba, é uma marca nacional, boa parte da construção dele é tudo com coisa nacional, menos esse plug aqui, que ele é importado. E eles usam o mesmo plug do cabo da Mogami. Caso você não saiba, a Mogami é uma das melhores marcas aí do mundo de cabo. Então, cara, se você quer um cabo de qualidade, o bagulho é fino mesmo, Classic Blue Cable, beleza? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu Classic Blue, tem que ser Classic Blue. Se não for Classic Blue, se for alguma outra marca, não vai funcionar. Pluga na guitarra. Aí, esse aqui tá plugado na guitarra, certo? Aí, o outro, você vai plugar onde? Ó, vou mostrar de pertinho aqui o acabamento do cabo, mano. O bagulho é fino mesmo, tem esse negócio aqui, ó. Tem esse bagulho aqui, ó, essa parte aqui, ó, que ele é reforçado pra... Sabe quando você vai tocar guitarra? Aí tá plugado essa parte aqui, né? Aí o vocalista vai lá pulando e ele acaba pisando no cabo. E essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ó, ele acaba fazendo assim, ó. Entendeu? Acaba fazendo assim. Só que ele é rígido pra caralho isso aqui. Nunca vai quebrar seu cabo, sacou? Então, você plugou uma parte na guitarra e a outra parte você vai plugar aqui, ó. Você vai plugar na sua interface, cara. Tem uma interface aqui da Press Onus e você vai plugar aqui, beleza? Plugou. Bom, aí, plugado a sua guitarra, eu recomendo que você grave a sua guitarra sempre aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, essa paradinha aqui, ó, que eu dou play? É importante que quando você tocar a sua guitarra, o sinal dela, ela não passe dos menos 18 dB. Por que isso? Porque os menos 18 dB, ele é uma zona safe, é uma zona segura. Então mesmo que você toque mais forte, ele vai subir, né? O sinal vai vir mais alto, mas ele não vai chegar a clipar. E quando você faz um dedilhado um pouco mais levinho, um pouco mais baixo, ele mesmo assim vai captar sem pegar muito ruído, sacou? Então é isso, deixa aí nos menos 18 dB. Toca, tipo, refrão, que é mais pegado assim. E deixa sempre bater lá os menos 18 dB, beleza? Bom, aí você foi lá, gravou a sua guitarra, provavelmente a sua guitarra estará assim. Bom, essa mix que eu vou usar aqui como exemplo, eu vou usar só as guitarras. Mas se você quer ver a mixagem inteira dessa música, passo a passo, todos os plugins, todos os equalizadores, todos os compressores, os grupos e tal, eu tenho essa mixagem em uma aula de mais ou menos uma hora, uma hora e meia. E essa aula inteira de mixagem você encontra no curso de Home Studio. Quem quiser saber mais aí tá no link na descrição. compra lá que você vai ter essa mixagem inteirinha pra você aprender como é que eu fiz um passo a passo, beleza? Então vamos lá. Bom, você gravou essa guitarra e sua guitarra está em linha, ou seja, ela tá sem distorção. Bom, aí o que você precisa, você precisa de uma distorção, você precisa ligar em algum amplificador. Só que você não tem amplificador, certo? Porque você tem o Home Studio. Então você vai pegar um plugin, um plugin de simulação de amplificador. Então tem vários modelos, tem o Amplitube, tem o Guitar Rig, tem vários modelos pagos e tem alguns modelos gratuitos. Então, a primeira dica que eu vou dar pra você aqui é você usar o Amplitube 4. Só que você fala, não, não, o Amplitube 4 ele é pago, ele custa 300 contos, 300 dólares no caso, né? Aí eu falo, não, meu jovem gafanhoto, ele é pago sim, né, pra você ter o completasso. Só que você pode vir aqui, ó, você vai usar o seu Google Chrome. Você vai abrir o seu Google Chrome e você vai vir aqui em IK Multimídia. Aí você vai clicar aqui em IK Multimídia, beleza, bonitão. Vai vir aqui em produtos, aí você vai vir aqui em software, cara. Software grátis, olha só. Aí IK Multimídia tem algum software grátis pra você. Então você vem aqui, clica em software grátis. E olha só que maravilha, você tem aqui alguns plugins gratuitos, cara. Inclusive o Amplitube aqui, a gente vai baixar aqui. Inclusive, ó, se você for baixar o Amplitube Custom Shop, que é o free, então ele vem só com um amplificador, tá? Um simulador, né, de amplificador. E valvulado, tá bonitinho. Ele não vai dar um puta de um som. Mas, cara, ele é bem legal. Ele dá pra quebrar o garb pra você começar a produzir aí e tal. É bem legal. E já que você tá aqui, não tem nada a ver com guitarra, mas eu vou falar aqui pra você baixar também o T-Rex Custom Shop, que ele é um plugin pra masterização. Eu uso ele pra masterização, então, cara, ele é muito bom. Ele tem uma série de compressor, equalizador, compressor multibando, uma série de coisas aqui, bem legal. Simulador de tape, ele é bem completão, assim. Então pode baixar aí sem medo, esses dois aqui. T-Rex Custom Shop, que é pra masterização. E o Amplitube. Então a gente vai vir aqui, download. Você faz seu cadastro aqui, põe seu nome e tal. Baixa bonitinho e você vai ter aqui... Aí você vai vir aqui no Reaper e você vai, né, na sua track de guitarra aqui, você vai abrir o Amplitube, cara. Olha só que lindo. Aí no seu Amplitube Free, vai ter aqui, ó. Você vai clicar aqui, tem uns presets, beleza? Aí você vai vir aqui em Amplitube Free, que é os presets que vai vir pra você aí. Aí tem aqui algumas distorções de baixo, que são bem legais. Inclusive eu uso pra produções pagas também, cara. São bem legais esses de baixo. Tem de guitarra clean. Tem vários estilos aqui, né, pra jazz, um monte de coisa. E aqui, como é uma guitarra mais de rock, mais de metal, eu vou usar aqui esse... Vamos ver aqui, tem esse Crystal Planet. Vamos ver, Crystal Planet. Então, cara, você vai testando aqui, você vai achar um preset legal aí pro seu som. Eu achei o meu já. E, cara, é isso, tá ligado? Você tem aqui... Então você tem aqui o ganho, o controle de ganho. Tem aqui graves, tem aqui graves, médios, treble. Tem aqui graves, médios, tem tudo que você precisa aqui pra tirar um puta de um timbre. Essa aqui eu acho que é a parte mais legal do Amplitube, que você escolhe o seu gabinete aqui. E você pode escolher, né, qual tipo de gabinete você quer. Você pode escolher qual tipo de alto-falante que você quer, né, qual tipo de alto-falante que você quer na nossa caixa. E também o tipo de microfone. E no tipo de microfone, você tem várias opções aqui, né. Isso aqui é uma simulação do SM57, da Shure, que ele é muito usado pra guitarra e tal. E você pode controlar aqui a posição, né, do microfone, enquanto a distância do microfone também, do falante. Então é bem... Então aqui, eu vou colocado, vou dar um play aqui pra vocês verem a diferença que dá. Uma outra opção aí, pra quem é mais... Esse aqui, o Amplitube é legal pra quem quer diversidade. Então ele não é muito pra metal, dá pra você usar pra metal, mas ele tem mais... Uns timbres mais legais pra clean, pra solo, alguma coisinha assim. Agora sim, se você quer um plugin gratuito e bom pra cacete, que vai te dar um timbre legal, você vai baixar esse aqui, cara. Esse Ampad Roots. Se você vem aqui, né, aqui na internet, você vai vir aqui no Sound Lab e você vai comprar por zero euros o Ampad Roots, que ele é free. Você pode comprar outros, né. Você pode comprar a versão mais completa dele, que te dá acesso a outros amplificadores, tá. Você vem aqui, ó, tem os 5150. Tem vários aqui, só que se você clicar, ele vai, né, pedir pra você comprar. Mas tem esse free aqui, que é esse 5034 aqui, que ele é bem legal. Tem alguns presets aqui de punk rock, alternativo, trash metal, gente, metalcore, tal. Vou mostrar alguns pra vocês aqui. Vou ver se eu faço um vídeo até depois sobre plugins gratuitos, melhores plugins gratuitos, pra distorção de guitarra. Tem alguns bem legais. Inclusive esse. Cara, esse aqui acho que lançou, acho que faz uns dois meses só. É um achado, assim. A galera tá usando, tá adorando. É muito foda esse plugin aqui. É, você pode escolher aqui os pedais. Tem o nose gate, tem drive e tal. É bem legal, é bem completão. Então você pode usar eles pra suas gravações. Agora sim, uma dica bônus aqui pra você que quer melhorar as suas guitarras. Eu vou fazer o seguinte, cara. Então é o seguinte, você foi lá, você gravou a sua guitarrinha, né. Ele tá aqui, né. Guitarrinha em mono. Olha só, guitarra em mono. É esse som aqui, ó. Aí, cara, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a sua guitarra de novo, né. Você gravou aqui essa parte aqui. Aí você vai criar uma outra track, tá. Você vai pegar uma outra track. Então você vai nomear aqui guitarra L, que você vai jogar pra esquerda. E você vai criar uma outra track de guitarra R. Então você vai jogar pra direita. Então vão ter duas guitarras. Não caia na cagada de fazer um ctrl-c e ctrl-v. Larga a mão de ser preguiçoso. Você vai pegar a sua guitarra de novo. Você vai gravar. Você vai falar, gravou. Gravou primeiro, tá legal. Salvou, bonitão. Joga pra um lado. Aí você foi lá, pegou a guitarra de novo. Gravou de novo. E joga pro outro lado. Aí, cara, vai ter isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a guitarra em mono. E agora a guitarra em estéreo. Então vocês perceberam aí? A guitarra em estéreo, ele dá uma outra ambiência aí pra música. Ele dá mais espaço, inclusive. Então se você tira a guitarra do meio e coloca nas pontas, esse meio aqui da música vai ficar com mais espaço pra bumbo, pra baixo, pra voz, que geralmente fica no meio, não nos cantos. Então, deixa a sua guitarra nos cantos. Você vai ter mais facilidade de fazer a sua mixagem, beleza? Usa as dicas aqui. Vou ver se eu faço um outro vídeo aí. Se vocês gostarem desse vídeo, eu vou trazer outras dicas aí. Inclusive, vou ver se eu falo com o Hervoso, que é o guitarista da playlist de funk, ou com o André, que é outro nerdão aí da guitarra. Pra dar algumas dicas aí de pegada, de guitarra, de cordas, de captadores, um monte de coisa aí voltada pra guitarra, que é um assunto que eu não manjo muito. Mas eu quero trazer pra vocês aqui, que você consiga produzir no seu home studio. E aproveitando aqui, falando de home studio, essa é a última semana da promoção de 40%, né? Estamos em quarentena e eu dei 40% de desconto no meu curso de home studio. Então, clica no link aqui. Assiste o vídeo lá, que eu explico tudo bonitinho, né? Tem os módulos que vai ter, tudo certinho e tal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, compartilha com os amigos, clica no sininho, todas essas papagaiadas aí que todo mundo fala. Compre Classic Blue Cable se você quer comprar cabos. Cara, Classic Blue é uma marca muito boa, eles agora lançaram um e-commerce, beleza? Então, se quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando sobre cabos, né? A diferença que dá de um cabo bom, um cabo ruim. A diferença, inclusive, é de investimento, né? Se você compra um cabo bom, ele vai durar 10 anos aí. Se você compra um cabo ruim, você vai, a cada 2 anos, ter que trocar de cabo. Então, é isso. Um forte abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço pra você. Tchau!